Atenção, hein? Gente, a Alessandra está entrando na água. Gente, a Alessandra está entrando na água. Gente, a Alessandra está entrando na água. Alessandro está ali, como eu não estou enxergando, não sei se está gravando direito, mas ele está ali. Vou dar uma pausinha aqui, não sei quando quer. Alessandro. Alessandro está ali. Estão se divertindo. Estão se divertindo. Alessandro entrou na água de novo. Eu queria pegar ele andando aqui na areia, mas não deu. Vamos controlar a água de novo. Aqui vem Alessandro. Alessandro. Não estou conseguindo ver direito, acho que está aqui. Obrigado. Alessandro está ali. 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 O ônibus é muito alto. É, não pode ficar muito largo coisa não, mais na beiradinha. Não sei se estou te vendo, não sei se está pegando você, mas show. Não sei se está pegando você. Não sei se está pegando você. Não sei se está pegando você. Não sei se está pegando você.